Salve, salve galera! Eu sou o Rodrigo Cotô, nós estamos aqui na São Paulo, paraquedismo, hoje é dia 2 de setembro, sabadão, dia em que o Joel decidiu se jogar do avião. Ele chegou aqui na escola, pediu para ser lançado, vamos lançar, né? Fala Joel, tudo bem? Tudo bem. Beleza, eu sou o Rodrigo Cotô, eu serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? Tudo bem. Chega aqui fora para a gente trocar uma ideia. E aí, de onde saiu essa ideia de se jogar do avião? Na verdade, eu tenho uma vontade, eu tenho uma hora para culminar e realizar sonhos. Hoje é o dia de realizar sonhos, então? Sim. Legal, irado. Daqui a pouco a gente vai se ver lá em cima, você está preparado? Ok. Aê, bom salto para nós então, Joel. Obrigado. 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 Senhor Joel, tudo bem? Beleza. Aqui, aproveitando o passeio aí? Claro. Já descobriu que passamos a metade do caminho? É, vamos continuar a subir então, beleza? Só também se eu ligar essa câmera aqui, a montadeira fica séria Vamos dar o canal do Elton, valeu, obrigado! E aí Joel? Bora lá? Chegou a hora, hein? 1, 2, 1, 2, 3, 4 My name is Jimmy and you better not wait out Since I come and know that your mama talked about King of the 40s, tell me to represent Then you know that nothing of the establishment Of the patrons, I know that denial What the nature plays and it takes both to his title Cigarettes and blood in an elemental baguette I am the son of a bitch at Nicarapol Rage to the city and the hail of lies For the death of a man that we've been victimized From the patrons, I know that denial With an angel face and it takes both to his title What's up, Joel? Amor! Tudo bem? E aí cara? Chega aqui, chega aqui ó Chega da hora do Breeze aí ó Conta pra gente como é que foi? Foi algo incrível, valeu a pena Valeu a pena? Foi um sonho realizado? Foi um sonho realizado Foi um sonho realizado Toca aqui Muito obrigado Joel Saltão do Joel, nota 10 É o primeiro do Joel Aqui ó, show de bola Valeu! É isso aí, faz com esse doidão aqui ó São Paulo paraquedismo Sobe aí Aqui Joel Tchau Tchau